Tem uma questão que a gente tem que citar também da Copa do Brasil, Marcelo Moreno, que foi a final também com o arquirrival, o Atlético acabou se levando ao título. Como é que foi aquele momento, o time vinha de uma campanha campeão brasileiro e teve a final da Copa do Brasil exatamente logo na sequência da confirmação do título? Como é que foi aquele momento e a perda do título para o arquirrival? Cara, não, me lembro muito bem desse momento, porque eu me lembro que a gente estava jogando muito bem, a gente estava tendo o futebol mais bonito do Brasil naquela época. Gente, vocês estão assistindo aí o corte da exclusiva com o Marcelo Moreno sem se inscrever no canal Tempo Esportes? Vem cá que eu vou te explicar como é que faz. Aqui ó, na descrição do vídeo você entra, canal Tempo Esportes e aperta inscrever-se, lá, ó, inscrito, ativa o sininho das notificações. Se você estiver com preguiça, vai estar aparecendo um card aí na sua tela, é só clicar e se inscrever no Tempo Esportes para conteúdos exclusivos. Né, todo mundo estava muito focado, todo mundo estava concentrado e as coisas fluíam assim tão bem que a gente foi campeão brasileiro antecipadamente, né? Eu acho que uma rodada, duas rodadas antes, não uma rodada antes do Campeonato Brasileiro terminar, a gente já era campeão e tinha esse jogo contra o Fluminense, que foi o último onde eu faço aquele gol de bike. Só que, cara, eu acho que teve um erro aí, teve um erro sim, porque não podem colocar um jogo final da Copa do Brasil, nem 48 horas após a final, né? A gente não conseguia nem comemorar o Campeonato Brasileiro, a gente já tinha que jogar a final contra o nosso rival, né? E isso, né, foi só para nós, para o Cruzeiro, porque eles tinham descansado uma semana, né? Eles estavam com o time todo recuperado, eles estavam com o time todo pronto para poder jogar e, cara, a gente teve que fazer um esforço dobrado, entendeu, para jogar essa final. A gente se queixou, a gente não queria, tipo assim, que o jogo fosse 40 horas após terminar o Campeonato Brasileiro, né? E isso influencia bastante. Então, o Marcelo Oliveira teve que rodar um pouco o time, teve que mudar algumas peças assim, para que a gente possa, né, sustentar os 90 minutos, né, do mesmo jeito que a gente vinha jogando. Mas, assim, se eles bobeassem um pouquinho, a gente ia sair campeão de novo, entendeu? Porque a gente estava jogando muito bem, a gente estava muito focado e foi uma pena mesmo que a gente não tenha levantado aquele caneco novamente.